A Univali está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2015 e aqui você confere um pouco de cada curso oferecido pela instituição. Eu recebo em nosso estúdio o professor e coordenador do curso de Leymarço de Carvalho, a estudante Glenda Leão e o estudante Marlon Esteano. Sejam todos bem-vindos. Professor, eu queria que você explicasse para a gente contextualizar neste início de bate-papo. Qual o perfil hoje do profissional de produção publicitária? Bom, o profissional hoje da produção publicitária é aquele profissional que vai trabalhar direto com criação, vai trabalhar direto também com a gestão da própria comunicação, da gestão da comunicação também virtual hoje com o advento da internet, das redes sociais, mas que vai trabalhar também com as estratégias de comunicação. Ele vai estar dentro das agências, dentro das empresas, fazendo solução de comunicação através da produção publicitária. Como acontece a formação desse profissional aqui na Univali? O nosso curso, inclusive, ele acabou de ser reconhecido pelo Ministério da Educação, com nota 4, no ranking de 5, nós tiramos nota 4, uma das maiores notas do país para essa área de produção publicitária. É um curso de graduação tecnológica que acontece durante dois anos. Nota 4, uma nota máxima de 5 é sinal de que a estrutura do curso é boa, né? Sim, e o curso ele tem a possibilidade das práticas dos alunos por conta da estrutura que nós temos de laboratórios, também os professores, né? Com experiência de mercado que estão formando aí essa primeira turma que vai atuar não só no mercado local, mas no mercado regional e nacional. Ok, professor. Agora o bate-papo vai ser com o Marlon este ano. Marlon, como surgiu o interesse pelo curso? Bem, eu já fazia designer gráfico aqui na Univali e quando eu fiquei sabendo que ia ter o curso de produção publicitária, eu já fiquei com mais vontade de participar. É um curso de graduação com apenas dois anos e isso para mim era bom pelo fato de que eu já estou na área. Então, eu precisava de alguma coisa rápida. E como é um curso tecnológico de graduação de apenas dois anos, eu fiquei muito interessado, eu já chamei a galera na internet, todo mundo veio para cá. O interessante da sua história, igual você mesmo disse, o curso tem dois anos. Logo no início, você foi inserido na área, né? Se inseriu na área e não fez estágio. Como tem sido essa experiência já no mercado de trabalho? Bem, eu já trabalhava na área, né? E eu acho legal que a minha professora, que a maioria dos professores hoje do curso já estão na área, trabalham na área, são donos de agência. Então, eles veem nos alunos o potencial para trabalhar nas agências deles. Então, a minha professora me conheceu aqui no curso e me chamou para trabalhar na agência dela. Quais são os próximos planos para a carreira profissional? Bem, eu pretendo ter minha agência, né? O legal do curso é que, até mesmo desde o primeiro período, a gente já começa a montar a sua agência dentro do curso. A partir do primeiro período, você já monta o seu grupo, você já monta a sua agência, ou seja, você já começa a entrar nesse mundo de agência de publicidade. Então, eu já quero montar a minha agência, já. Agora, a Glenda passou pelo estágio, né? E eu queria que você falasse para a gente como foi essa experiência. No ano passado, eu fui chamada para fazer estágio numa agência aqui em Valadares. Fiz três meses de estágio com social mídia. Eu sempre gostei muito de redação publicitária, sempre gostei muito de escrever. E eu conheci, eu encontrei no mundo do social mídia um universo fantástico. E hoje eu voltei para a empresa contratada fazendo social mídia. E é fantástico. Eu descobri várias coisas no curso que eu não imaginei que seria tão legal, porque eu já passei por vários outros cursos, já mudei muito de ideia. E é como se eu tivesse encontrado exatamente o que eu sempre quis fazer. E quando eu fiz estágio, foi uma experiência muito bacana, porque eu não conhecia nada, né? Cheguei totalmente crua no mercado de trabalho. E eu aprendi que estágio é onde a gente tem a possibilidade de errar, é onde a gente pode tentar mesmo, de fato, fazer as coisas. E se não der certo, tentar de novo. Acho que estágio é uma oportunidade fantástica, principalmente para quem faz produção publicitária, que é um curso tão curto, né? E o social mídia já era seu interesse lá no início do curso? Não. Qual era seu interesse inicialmente? Meu interesse era a redação publicitária. Eu sempre achei fantástico escrever. E eu descobri social mídia, porque eu meio que caí de paraquedas, né? Era o que eles precisavam. E eu sempre gostei muito de Facebook, mídias sociais, essas coisas. E eu encontrei no social mídia, assim. Eu acho que eu caí um pouco de paraquedas, mas é exatamente onde eu gosto de estar hoje. Quais são os planos agora para a carreira profissional? Eu pretendo terminar o curso, fazer o bacharel, né? Continuar a extensão. E provavelmente, eu não tenho vontade de ter minha agência. Não tenho. Acho que não sirvo para ser chefe. Talvez de uma grande editora, né? Não sei, vamos lá. Mas eu tenho vontade de trabalhar numa grande agência e fazer meu nome. Eu acho que eu quero ser referência na minha área. Não preciso ser dona do meu próprio negócio, mas eu quero ser referência na minha área. Certamente, quem está nos assistindo e acompanhou a história de vocês, está interessado em fazer parte do vestibular. Coordenador, fala para a gente quais são os contatos, os horários que podem entrar em contato também. Telefone, e-mail. Ok. O contato mais fácil é o e-mail direto da coordenação, que é o meu nome, de leymarcio.univale.br. Um site da própria universidade, tem os contatos específicos, as informações específicas sobre o curso de produção publicitária, ou também no telefone, fala direto comigo aqui na universidade, que é o 3279-5565. Ok, professor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também a vocês pela entrevista, sucesso na carreira. Esse é mais um programa de vestibular Univale. Até o próximo programa.